Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Dia 3, vitória atlética, Peru se destaca na competição esportiva e garante vaga na final do Miss Mundo 2023 a 2024. Lucia Arellano, ilustre representante com o Miss Peru World de 2023, liderou e conduziu sua equipe à vitória no desafio esportivo conhecido como L-Sports Challenge Big Test Tela América. Neste evento, o Peru continuou a se destacar na competição Miss Mundo 2023 ao conquistar a vitória no Sport Challenge, especificamente no Grupo das Américas. Esta conquista não só destaca a beleza e elegância de Lucia Arellano, mas também sua habilidade e determinação no campo esportivo. Com sua participação destacada, Lucia Arellano não só demonstrou suas qualidades marcantes na passarela, mas também no evento esportivo, mostrando um impressionante equilíbrio entre graça e desempenho físico. A sua liderança eficaz ficou evidente ao conduzir a sua equipa à vitória, garantindo assim a sua passagem à próxima fase desta exigente competição Miss Mundo 2023. Esta conquista não é motivo de comemoração apenas para Lucia Arellano, mas também para seus colegas da equipe verde, que certamente reconhecem e apreciam a valiosa contribuição de seu destacado representante. Lucia Arellano, com sua graça, habilidade e liderança, elevou o nome do Peru no campo esportivo do prestigiado concurso, deixando uma marca indelével na competição Miss Mundo 2023. Lucia Arellano agradece à Miss Mundo por permitir-lhe divulgar a mensagem sobre a importância de levar um estilo de vida saudável. Através do esporte, ele ganhou confiança para acreditar que pode transformar todos os seus sonhos em realidade. Neste processo foram fortalecidos valores essenciais como confiança, determinação e disciplina. Ainda no quarto dia no Arroba Miss World, visitamos Tansin Kipa de Sala, uma escola que oferece aulas de reforço uma vez por semana para crianças em delhi que não têm acesso à educação. Contudo, para estas crianças, a escola representa uma oportunidade para construir um futuro mais promissor. Foram ouvidas inúmeras histórias de sucesso narrando como os alunos desta instituição concluíram a sua formação e, agora trabalhando na Tansin Kipa de Sala, se esforçam para garantir que gerações futuras persigam os seus sonhos. A gratidão foi expressa à Arroba Miss World por proporcionar um dia cheio de inspiração. A gratidão foi expressa à Arroba Miss World, visitamos Tansin Kipa de Sala, Prune-os hoje, siga no Facebook e Instagram.